É a primeira vez que eu tô participando do Alucine, eu já pude notar que a minha sensação de grandeza, minha sensação de poder aumentou muito. E ontem, depois da live que nós tivemos o aumento da frequência hertz, eu pude notar também que os meus pensamentos negativos não estão tão presentes como estavam anteriormente. Então, eu acredito que eu tenha evoluído muito nesses dois dias que eu estive com a Elaine. E eu quero, já fiz os meus primeiros passos ontem e eu tenho certeza que eu vou conseguir co-criar.